Aleluia! Irmão, eu não sei como que pode alguém ainda querer falar mal e proibirem de cantar uma canção como essa, Sabor de Mel. Tá fora do conhecimento bíblico. Uma canção que Deus tem curado, tem salvado, tem libertado tantas vidas das garras do Satanás. Irmão, meu compromisso é com Deus, não é com o homem não, foi Jesus que me chamou. E Deus falou pra mim, eu vou falar, Deus falou pra mim que ia ter muitos levantes, muita inveja, muita calúnia, mas Deus falou pra mim, filha, não se preocupe, porque é eu que vou fazer tudo isso. E quando foi pra mim gravar essa canção, Deus usou uma pessoa eu nem tinha ouvido ainda. Deus falou pra mim naquela semana, Deus falou assim, filha, eu vou colocar um presente na tua mão. Nós estávamos passando uma luta muito grande, financeiramente, em tantas outras áreas, naquela época. E Deus falou pra mim desse jeito, eu pensei logo, falei, talvez seja algum presente financeiro, alguém que vai dar alguma coisa. e quando eu recebi o CD, apenas no violãozinho, tocando esse hino. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel, eu nunca vi um escolhido, sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. E eu chorava, eu chorava muito, e Deus falou pra mim, lembra, filha, do presente que eu falei que ia te dar? Esse é o presente. E Deus tem curado tantas vidas, tantas vidas sendo sacudidas, através deste louvor. Eu tenho certeza, que veio do céu, e se é do céu é diferente, é por isso que é esse sucesso, é por isso que essa glória, virou o hino nacional, e eu canto mesmo, e o povo canta, o povo gosta, porque identifica com essa letra, porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, quem não gosta, porque tem culpa no cartório, porque eu passei pela prova, eu fui humilhado assim, se a pessoa quiser levar pra um outro lado, aí é problema seu, mas a canção mostra fidelidade ao Senhor, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, quem sabe no teu pensamento, você vai dizer, olha bem essa frase, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel, está dizendo tudo, tem que ser fiel, porque na verdade, mesmo que a tua prova tenha um gosto amargo, mas você vai dizer que tem sabor de merro, tem que ser fiel ao Senhor, a vitória chega, não é querendo pisar em ninguém não, irmão, tem que dar glória a Deus com fidelidade, aí a vitória vai descer, vai descer mesmo, agora o governador lá do Aracaju, foi curado de um câncer, eu estava lá agora, ele testemunhou no palco após eu cantar, dizendo que foi curado de um câncer, quando ouviu o sabor de mel, coloca para mim um outro CD, número 10, aleluia, vamos ficar de pé comigo, vamos adorar essa canção, então irmão, aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece, e se Jesus está no meio, o milagre acontece, e se milagre acontece, é porque Jesus está na frente, amém? quantos vamos continuar glorificando o nome do Senhor comigo? então vamos adorar, aleluia, não é verdade pastor? é verdade, como que pode isso irmão? eu não entendo isso, é o diabo querendo confundir a cabeça das pessoas, mas Jesus não vai deixar isso, porque é coisa do inferno, e se o inferno vai cair por terra o nome do Senhor Jesus, e o nome dele vai ser glorificado, aleluia,